E o prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, do PPS, criticou a possibilidade do senador Blairo Maggi, do PR, disputar mais uma vez ao governo do Estado. Para o gestor, o republicano não conseguiu fazer uma boa administração no segundo mandato como chefe do executivo estadual e, com isso, perdeu pontos com a população. O Blairo cometeu um erro primário. Ele vinha bem e se elegeu no primeiro mandato fruto da vontade popular por mudança. Ele galvonizou aquele sentimento de mudança, pegou aquela ventania que o colocou no palácio e projetou ele durante dois, três, quatro anos. No primeiro mandato ele fez dois mil quilômetros de asfalto, reformou 600 escolas, construiu 80 e poucas escolas novas, construiu, comprou hospitais, até que depois nem colocou em funcionamento, mas adquiriu, fez obras para tudo quanto é lado. Quer dizer, era um governo que parecia ser um outro Estado. Você falava, olha, não estou em Mato Grosso. Aí, de repente, começou a fazer. Ele achou que tinha que compor, por causa de uns gritoszinhos ali, outros gritoszinhos ali. E ele, buscando um caminho mais curto, começou a compor para lá, comprou para cá. Segundo mandato, acabou. Segundo mandato, não conseguiu fazer nem 300 quilômetros de asfalto, não conseguiu reformar mais escolas. O dinheiro sumiu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que perdeu a sinergia que ele tinha com a população. Ele foi entrando, foi entrando, como diz o jogador. Foi entrando, foi entrando e aí não conseguiu sair mais. Hoje, por exemplo, ele tem dificuldade de voltar a ser governador. Vai assumir governo cheio de amarrar. Então é melhor para ele, falar assim, olha, dessa vez não. Eu seguro, estou com mandato ainda, daqui a quatro anos. Aí deixa alguém entrar, igual ele entrou na primeira, sanear a situação toda, com liberdade para isso, para ninguém chamar de taidor e tal. E aí sim, reorganizar o Estado e ele poder vir participar, já mais experiente, já mais estruturado, para poder fazer um mandato igual ele fez o primeiro mandato.